E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Billy Souza e galera, é o seguinte, estamos aqui com mais um vídeo de Summertime Saga E hoje nós vamos conhecer a Diana, cara, é isso mesmo, nós vamos lá conhecer a Diana Foi a Fernanda que falou da Diana pra nós, né, então nós vamos lá conhecer ela E estamos aqui dentro da escola, foi onde nós paramos, então nós vamos continuar daqui Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações Aqui você vai encontrar a série de Summertime Saga e de outros jogos também Então não perde tempo, inscreva-se e ative as notificações, beleza? E deixa o seu like para ajudar na divulgação do vídeo e no crescimento do canal Agora vamos sair aqui da escola, vamos sair aqui da sala Eu provavelmente devia falar com a senhorita Bissetti sobre aquelas aulas particulares Eu não consigo entender absolutamente nada da matéria durante a aula Acho que estou muito atrasado pra me virar sozinho, uma ajudinha extra não faz mal a ninguém E talvez eu ainda consiga aquele prêmio se eu mandar bem na prova final Oi Billy, ah e aí, como foi sua volta à escola? Eu não quero nem falar sobre isso Entendo, você vai fazer o que agora? Bom, eu disse pra Fernanda que ia visitar a Diane, é uma amiga dela Ela vai me pagar pra fazer algum tipo de trabalho pra ela Cara, eu queria ter um emprego Um emprego que eu ficasse sentado no meu computador jogando o dia inteiro, hahaha Ah, falando em computador, o meu com certeza deu pau Eu acho que é preciso trocar alguma peça dele ou algo do tipo Você conhece alguma loja boa pra comprar peças? Hum, eu costumo comprar na Consum R, fica lá no shopping Eles vendem várias coisas e por um preço bem justo Beleza então, eu vou dar uma olhada Te vejo depois Você liberou um novo local, Diane's Front Yard Ou seja, casa da Diane, né? Certo, agora nós vamos visitar a Diane Que é aqui na parte de cima Vamos na casa dela agora e vamos falar com ela Eu não sei nada sobre jardinagem, mas foi bom ver a Diane Eu sempre gostei dela desde que era criança Era sempre divertido com ela por perto Ela tem um bom coração e é solidária Além de ter bastante senso de humor e ser muito calorosa Tomara que eu não desaponte ela Ora, ora, se não é o jovem bonitão Você cresceu tanto, eu quase não te reconheci no funeral Hehehe, oi Diane Caramba, você é tão parecida com a Fernanda Ah, para, vai Eu não sou tão bonita quanto a Fernanda Bom, eu acho você muito bonita, Diane Ah, além de bonitão, também é um pequeno sedutor Então você veio trabalhar para mim? A Fernanda deve ter falado que estou precisando de alguém Para me ajudar durante o verão, né? Isso Ela disse para eu vir te ver Eu definitivamente podia usar o dinheiro para a faculdade Maravilha Eu queria que você começasse hoje Mas eu acho que temos um problema Minha velha pá acabou de quebrar Ah, é, isso é bem ruim Vamos ter que esperar até eu conseguir comprar outra Sinto muito, Billy Tá tudo bem, Diane Tem algum jeito da gente começar a trabalhar sem a pá? Bom, a gente não pode cavar a horta sem uma pá Eu só preciso comprar uma nova da próxima vez que eu passar pela loja A menos que A menos que Será que você não tem uma aí em casa? Hum, a gente deve ter uma pá na nossa garagem Eu vou lá dar uma olhada e volto se achar alguma coisa Isso seria ótimo Volta para cá assim que achar uma Aí a gente pode começar Beleza, nós temos que ir até lá em casa então, né? Ver se encontramos uma pá na garagem Então vamos lá agora ver isso Resolver o caso aqui da Diane E tem uma pá ali pendurada e vamos clicar nele Beleza, isso resolve nosso problema Vai ser legal ter dinheiro para variar Onde você acha que vai com essa pá? Hã? Ah, eu estou indo para a casa da Diane Vou trabalhar para ela durante o verão A Diane te arrumou um trabalho? Ela nunca me ofereceu nenhum trabalho Bem, é um trabalho braçal na horta dela Ela provavelmente não disse nada porque sabia que você não ia se interessar Aff, nesse calor? É, sem chance Que se dane O que você está fazendo na garagem? Você nunca vem aqui Eu preciso de pilhas A gente não tinha umas por aqui? Sim, acho que sim Olha naquela caixa ali Na prateleira de baixo E o Billy aproveitando um pouco para dar uma olhadinha, né cara? Esse Billy é um pouquinho esperto, hein? E ela não está percebendo nada Pelo visto ela fez isso de propósito, cara Mas tudo bem, né? É isso aí Continua Ana Paula O nome dela é Ana Paula Mas para quem joga o jogo e nunca mudou o nome dela Sabe que o nome dela original aqui do jogo padrão é Jenny Mas aqui ela se chama Ana Paula É isso aí Ana Paula Continue procurando aí As pilhas que você quer Pode ficar à vontade Cacete, é bastante pilha Para que você vai usar tudo isso? Não te interessa, fracassado E essa Ana Paula aqui é um pouquinho ignorante, né cara? Ela sempre maltrata o nosso personagem Não sei porquê Só pega sua pá e vaza daqui Que seja Divirta-se com a Diane derretendo debaixo desse sol Ha 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 Ela é muito escrota Certo, beleza? Agora só preciso levar a pá para a Diane Hora de voltar para a casa dela e começar a jardinagem Você tem um novo item na sua mochila Beleza? Vamos voltar até a casa da Diane Ou Diane, não sei Eu vou chamar ela de Diane E vamos até lá falar que nós achamos uma pá Ahm, aqui está Ah, que maravilha Viu? Você já está ajudando bastante Certo, antes de você pôr a mão na massa Vou te mostrar como se faz Tenha certeza de manter somente os vegetais duros e compridos Pode tirar todo o resto Principalmente aqueles malditos ratos e insetos Entendeu? Entendido Ah, é melhor você depositar o dinheiro que receber no banco Sempre que puder Mas aí é você que decide É, tá, beleza Acho que posso fazer isso Certo, bonitão Vamos trabalhar E o Billy recebeu um beijinho ali E ele gostou, né? Você liberou um novo mini jogo Jardinagem Beleza? Vamos trabalhar aqui Mas antes de trabalhar Vamos voltar a conversar com ela Porque tem muito diálogo ainda com ela Então vamos tentar conhecer um pouco ela mais Ei, Billy Não seja tímido Pode cavar Beleza Eu posso fazer isso Bom, nós vamos ter que cavar, né? O jeito É o único jeito de fazer isso Então vamos fazer isso aqui Ela quer que deixe só os compridos e grandes Então nesse caso é isso aqui, ó A Diane foi deitar assim que eu comecei a cavar a horta dela Estava tão quente lá fora e tinha tantos insetos e ervas daninhas Eu serrei os meus dentes e trabalhei pra valer Tomara que ela me pague bem depois de todo esse trabalho braçal Enquanto trabalhava eu notei que a Diane estava me observando atentamente Acho que ela só queria ter certeza de que eu estava fazendo um bom trabalho A gente trocou algumas palavras aqui e ali Mas não passou de conversa fiada Os olhos dela pareciam fixados em mim Minha nossa, Billy Você deixou minha horta impecável Pois é, eu tive que tirar um bocado de coisas Aham, olha só esse pepinão É tão duro Olha a cara do Billy depois dessa resposta dela, né? Do que ela acabou de dizer Por que você só quer os vegetais duros e compridos? Eu, ahn... Bom, é que eles... Ahn... Pois é, Billy, mas não precisa se preocupar Eu posso te ensinar tudo o que eu sei sobre jardinagem Aliás, quando foi que você começou a se interessar por esse tipo de coisa? Ah, eu meio que sempre tive um dedo verde Mesmo quando eu era só uma garotinha Sério? Pode apostar que sim Sabe, meu sonho era ter a minha própria fazenda Tipo uma fazenda de verdade? Com campos de cultivo e animais? Isso mesmo Eu queria o pacote completo Você devia ir atrás disso, Diane Eu te ajudaria Hahaha, claro que ajudaria, Billy Eu agradeço Mas acho que não é tão fácil assim É, acho que você tá certa Enfim, obrigada pela ajuda hoje Por que você não volta amanhã e a gente continua de onde parou? Beleza, até amanhã então Tchau, bonitão Ufa, jardinagem dá muito trabalho Eu tô exausto É melhor eu ir pra casa e dormir um pouco Você ganhou algum dinheiro? 65 dólares Dinheiro pode ser depositado ou gasto em Summerville Ganhamos ali uns trocados, né, galera? Ih, já chegou a noite Então vamos fazer o seguinte Vamos até o parque ali Porque a Ivy, no episódio passado, falou que ela estaria lá à noite, né? Então vamos tentar ver se nós achamos ela Tô exausto, só quero ir pra casa Infelizmente não podemos ir Então vamos pra casa, né? Porque o nosso personagem está cansado praticamente Então vamos pra casa Não, eu não te devo nada É a Fernanda? Eu não sei nem quem é você Hã? Isso é ridículo Ele trabalhava no banco Ela tá falando do meu pai? Isso não faz o menor sentido Eu devia ver o que tá rolando É, cara, vamos ver isso aí agora Não, eu já te disse É triste, cara Fernanda? Hã? Ah, oi, querido O que foi tudo isso? Ah, não é nada Tem certeza? Parecia ser bem ruim Era só um pessoal inventando coisas sem sentido Meu pai deve dinheiro a alguém ou coisa do tipo? Porque eu posso arrumar um emprego e... Não, não, não seja bobo Você precisa focar na escola e guardar o seu dinheiro para a faculdade Fernanda, é sério, eu quero ajudar Já sou bem grandinho Você não precisa carregar esse fardo sozinha Ah, querido Você é um garoto maravilhoso Não é nada para você se preocupar, tá bom? Foi só um mal entendido, eu prometo Tá bom Você foi falar com a Diane sobre o trabalho na horta, como eu te falei? Aham Eu fui falar com ela depois da escola E como foi lá? É, foi tudo bem A horta dela é bem maior do que eu esperava Hahaha, eu imagino Deu muito trabalho Eu tô muito cansado Ah, coitadinho Você quer que eu prepare algo para você comer? Não, tudo bem Eu acho que eu vou direto para a cama Está bem, bons sonhos Boa noite, Fernanda Ahm, a Fernanda disse que não tem nada para se preocupar Mas ela só está sendo durona Eu tenho certeza Quem será que estava no outro lado da linha? Isso não está me cheirando bem É, cara, tem algo estranho aí, cara Temos que averiguar isso aí Não sabemos o que aconteceu É complicado Agora vamos dormir, né Que o nosso consagrado está cansado O nosso personagem Então vamos subir aqui as escadas Vamos para o nosso quarto Vamos ver se dá para observar alguém aqui, cara À noite Vamos ver aqui a jardim A senhora Johnson deixou o tapete de yoga Do lado de fora Vamos clicar aqui na senhora Johnson Ela está praticando yoga Na cama dela Eita, cara Aí sim, hein A senhora Johnson é tão gostosa Ela tem mesmo um baita corpo A persiana está fechada Ele deve estar tocando uma de novo Aqui no caso é o Eric, né Tocando uma de novo O que ela está fazendo? Cara, ela está brincando ali com o bonequinho dela, né Cara, com o urso dela Ela está se esfregando no ursinho de pelúcia dela Exatamente, cara O que você está vendo É isso mesmo Aquela ali, galera Se você não lembra É a Mia Aquela que nos chamou para ir na casa dela Ajudar ela no dever de casa, né Que ela tem provas finais E ela está querendo ajuda Então é a Mia Aquela lá da escola Se você não lembra E ela está ali dando uma brincadinha ali Com o ursinho dela, né, cara Está bem necessitada, parece Porque do jeito que está Caramba Isso é bem quente Eita, cara Alguém apareceu ali, parece A mãe dela, cara A bosta Acho que ela foi pega A mãe dela deve estar furiosa Ela é sempre tão rigorosa É tão estranho Que cada um tenha uma cama Eu nunca vi eles dormindo juntos Nesse caso aqui São os pais da Mia, tá Vamos voltar E vamos dormir agora, né, cara Vamos clicar aqui na cama E clicar aqui em Go to sleep E vamos dormir agora Após uma noite de sono Você está descansado E é isso aí, cara Vamos acordar E ele está se vestindo agora É melhor eu me arrumar para a escola Me sinto tão leve essa manhã O que eu devia fazer hoje Você liberou um novo local Mall Park Lot Ou o shopping, né Você liberou um novo local Beach Ou seja, praia Você liberou um novo local Tree House Ou seja, a casa da árvore Você liberou um novo local Hill Ou seja, colina Você liberou um novo local Beach House Front Ou seja, casa na praia, né E é isso aí, pessoal No próximo vídeo Eu vou continuar daqui Onde nós paramos, beleza Se você gostou do vídeo Deixe seu like E não esqueça De deixar a sua inscrição Inscreva-se E ative as notificações também E venha acompanhar Essa série aqui De Summertime Saga Que vai ser incrível Cara, esse jogo é incrível Então E ele é recomendado Para maiores de 18 anos Então se você é maior De 18 anos Inscreva-se E ative as notificações Beleza É isso aí No próximo vídeo Vamos continuar Da onde paramos Falou Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo